O PSB, senhor presidente, o PSB entende que nós todos fomos levados pela boa fé uma proposta apresentada pelo líder do governo a fim de que nós construíssemos aqui em torno deste tema uma proposta e em 15 dias posterior nós trouxéssemos esse assunto debatido entre as lideranças para ser apresentado ao plenário. A boa fé dos líderes nos levaram, portanto, a apostar num acordo que seria construído entre todos nós. Lamentavelmente, o que nós vimos aqui não foi este encaminhamento pelo líder do governo. Nesse sentido, o PSB reafirma sua posição e entende que a culminância deste assunto neste plenário deve ser encerrada no dia de hoje. Portanto, nós encaminhamos o voto sim.